Gente, eu tô entrando no Rainbow Friends, capítulo 2, roleplay, que é a mais realista do que tudo. É, Rainbow Friends roleplay. Tô agachado, desagachei, agachei, desagachei. É, Rainbow Friends roleplay. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?